E o time brasileiro em campo hoje fechando a rodada dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores. E é justamente sobre esse jogo que nós vamos falar com Milton Leite e Maurício Noriega, direto do Beida Rio. Boa noite, Milton. Boa noite, Norir. Boa noite, Barreto. Boa noite, amigo ligado no Sport TV News. Nós voltamos a falar aqui do Beira Rio, que ainda tem festa, né? Uma parte da torcida do Internacional ainda não foi embora, continua cantando, continua comemorando essa vitória conquistada no sufoco, né? Aos 43 do segundo tempo, com o gol de cabeça do Soron, do Internacional. Tem a possibilidade de ir a semana que vem à Argentina por um empate ou podendo até perder por um gol de diferença, desde que faça gol jogando lá no campo de La Plata. O Fanurega, que sufoco, hein? Poder mostrar os melhores momentos de um jogo. Aquele que ficou ligado até o final, né? É verdade. Boa noite para o Barreto, para o pessoal do Sport TV News. Foi uma vitória que o torcedor do Inter vai curtir bastante. Ele vai poder comemorar, não com a tranquilidade e alegria que ele gostaria de uma vitória definitiva no confronto, mas uma vitória sofrida contra um adversário muito bom. Um adversário poderoso, taticamente muito bem montado e que marca de uma maneira muito forte. E como se esperava, um jogo muito difícil, né, André? O Internacional suou para arrancar essa vitória. Teve muita dificuldade, teve essa chance com o Andrezinho. É um jogo amarrado, travado, coordenado mais uma vez pelo Verón, que ditou o ritmo da maneira como ele quis. A gente vê as chegadas do time do Estudiantes, sempre com o camisa número 11 da equipe. O carequinha Verón, muito bom de bola. Agora, foi uma dificuldade esperada pela qualidade do time do Estudiantes, ou você diria que o Internacional jogou abaixo da expectativa? Jogou abaixo da expectativa porque o Estudiantes não deixou o Internacional jogar. Não foi uma partida horrível do Internacional, não. Encontrou o adversário muito bem posicionado. Cabeçada do Alessandro, grande defesa do goleiro do Oriô. Talvez tenha sido essa no primeiro tempo a grande chance que o Internacional teve para fazer o goleza no começo do segundo tempo. Foi a partir dessa cabeçada, a gente vê um chute cruzado agora do Andrezinho, que o Inter voltou a pressionar no segundo tempo, Milton. Até os 25 minutos, mais ou menos, não conseguia pressionar. Foi travado, foi anulado pela equipe do Estudiantes. E na pressão, no finalzinho, encontrou um gol muito bonito pela execução da jogada, uma jogada de treinamento, como informou o Calheiros. É curioso, porque para nós que estamos aqui no estádio, da posição da cabine, quando parte o Sorondo em velocidade, a gente tinha certeza que ele ia fazer o gol, né? Estava muito nítido na movimentação do Sorondo, que a bola ia estar onde ele estava chegando ali para cabecear. Ele foi muito bem, ele vai em diagonal, em direção à bola, parte antes do De Sábato, camisa número 2 da equipe do Estudiantes, que está marcando. E quando ele dá aquela corrida na frente, ele já mostra para o De Sábato que o De Sábato não vai chegar. Tanto que o De Sábato se joga na bola, não consegue alcançar, e aquele desvio é fatal. Essas são imagens externas que nós estávamos mostrando aí para você, o pessoal indo embora aqui do Beira Rio. Você imagina, Norega, que pelo que a gente viu aqui hoje, é óbvio que lá provavelmente o Estudiantes vai ser um time mais agressivo do que foi aqui, até porque precisa ganhar. Mas pelo que o Internacional jogou e pela qualidade que a gente sabe que esses jogadores têm, tem uma boa chance de ir para a semifinal jogando lá na Argentina? Tem, tem que aprender com esse jogo, tem que estudar a equipe do Estudiantes, com o perdão da redundância, um pouquinho mais, fazer o que a equipe Argentina fez, que foi pressionar muito a saída de bola do Internacional, nas cobranças de lateral, de escanteio, na bola parada, o Estudiantes sufocava o Internacional. E como vai ter um pouquinho mais de espaço para jogar em La Plata, aí sim podem aparecer os jogadores que hoje não puderam aparecer, porque foram muito bem marcados, principalmente o da Alessandra. É isso, Marcelo Barreto. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter os personagens aqui passando pelos microfones do Sport TV na sala de imprensa. Voltaremos ao Beira Rio assim que tivermos entrevistas, então eu agradeço a participação sempre brilhante de Milton Leite e Maurício Noriega. Muito obrigado, uma boa...